Olá, queridos amigos da Rede Vida. O perfume da Rosa Azul hoje reflete sobre ansiedade. O escritor Jorge Bernard Shaw dizia a ansiedade e o medo envenenam o corpo e o espírito. Ela nasce do desejo de querer controlar situações e tudo aquilo que não pode ser controlado. Está ligada à preocupação, embora seja uma reação natural. Pode se tornar um distúrbio quando começa a atrapalhar o nosso convívio com as pessoas. Nos tornando irritados, impacientes, nervosos e medrosos. Ficar a noite rolando na cama, sentir náuseas, falta de ar e o coração palpitando são alguns sinais que devemos parar e nos cuidar. Boletos para pagar, problemas familiares e profissionais, todos nós temos. A solução não é desencanar, mas aprender a lidar com as situações que nos deixam ansiosos e desenvolver um autocontrole. Quando isso não funciona, devemos partir para ajuda clínica e medicamentos. Tente se controlar para viver em paz e ser instrumento de paz para quem vive com você. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida. Juntos para olhar além. Tchau, tchau.